Olá, humanos, maravilhosos, humanos deliciosos, adoro vocês, vocês sabem que eu adoro vocês, mas vamos ao que interessa, ontem eu não pude vir, porque era dia do doador de sangue, só de falar em sangue de humano eu já começo a salivar, mas isso já é passado, oh meu Deus, humanos à milanesa, adoro, hoje, dia 15 de junho, é o centésimo, sexagésimo sexto dia do ano, faltam 199 dias para acabar o ano, e até lá, eu vou conseguir um humano à milanesa, com certeza, olhe meus dentes novos, Bom, eu estou aqui para falar, oh delícia, das coisas que acontecem dia 15 de junho, deixa eu ficar mais longe, para o foco pegar melhor, a minha natureza, oh, humanos, eu prefiro os mais velhinhos, são mais tenros, mais macios, mas hoje não podemos falar disso, vamos ao que interessa logo, dinossauro apaixonado por humanos, sou eu, hoje, dia mundial do vento, mundial não, global, dia global do vento, também conhecido como Global Wind Day, é, e hoje dia mundial de conscientização contra a violência contra pessoas idosas, os mais deliciosos, Um beijo para vocês, vovôs e vovós, continuem aí, qualquer hora a gente conversa. A data foi criada em 2006, pelas Nações Unidas e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência Pessoa Idosa, tendo como objetivo refletir numa questão social sensível e acabar com a violência contra os meus fofinhos idosos, deliciosos, vocês também são deliciosos, vovós e vovôs, numa sociedade cada vez mais envelhecida, conhecida, pois serão um bilhão e duzentos milhões de pessoas com mais de sessenta anos, até dois mil e vinte e cinco, portanto, eu ainda terei muito alimento. Os idosos são esquecidos e sujeitos a maus tratos físicos e psicológicos, quer pelas suas famílias, quer pelos serviços de acolhimento ou pela sociedade em geral, e isso eu não suporto, mas respeito com os nossos velhinhos, se não a milanesa. Oh, delícia. Todos os anos são registrados vários casos de abuso contra idosos e muitos acontecem em silêncio, sem o conhecimento do público. Olhem nos meus olhos, pelo menos num, pelo menos nesse, parar os abusos verbais, emotivos, financeiros e corporais, e promover a interação e o bem-estar do idoso são os desafios lançados pela celebração da data. Respeite os velhos, respeite os idosos, respeite os mais tenros. Nesse dia, a ONU relembra também que a discriminação etária é uma grave violação dos direitos humanos, exigindo mais empenho dos governos, das instituições e da população para mudar a situação. é, idosos, idosos. Oh, o momento que está me dando água na boca de tanto falar de humanos. tá bom, eu já fiz um gargarejo, agora está tudo melhor. Hoje, também é aniversário das atrizes Courtney Cox, Ellen Hunt e do rapper Ice Cub. A luz está melhor aqui? Ou aqui? Acho que aqui está melhor. Em 1996, ia para o Beleléu a cantora norte-americana Edia Fitzgerald. Já em 1922, os aviadores portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral chegam ao Rio de Janeiro no hidroavião, fazendo a primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Esses eu não consegui. Eles não foram para o Beleléu na viagem. Eu fiquei com fome. Em 1911, foi constituída a Computing Tabulating Recording Call da International Business Machines Corporation que depois se tornaria IBM. Formada em 15 de junho de 1954, a European Football Association conhecida como UEFA. Muitos jogadores deliciosos. Oh! Alguns com umas pitatinhas de orégano cairiam muito bem. E no dia 15 de junho de 77, o divórcio foi aprovado pelo Congresso Nacional Brasileiro. Hoje, dia de São Vito Albertina Berkenbrock. Bem-aventurada. me dá esse papel aí. É isso. Pode tirar. Aí. agora é hora de vocês me darem likes, comentar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas saibam das coisas que acontecem no dia 15 de junho. se não, já sabem. A milanesa. Oh! Delícia. Tchau. Cuidado. Eu estou por aí. Tchau. Tchau. Tchau.